E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, manhã de terça-feira, hoje 2 de julho, o ano é 2024, me encontro aqui no curral do Seu Lalo, na cidade de Frei Miguelinho, trazendo pra vocês mais um conteúdo, mostrando aqui pra vocês essa garrotada boa de verdade, pessoal, boa de luxo, Seu Lalo, toda terça-feira tem gado pra vender aqui na cidade de Frei Miguelinho, você encontra o gado Nelore, tem um cruzado, um mestiço, sempre tem umas vaquinhas também, ele deixa na casa dele no curral, aqui ele só traz mais os garrotes, tá certo? Tem bezerro pequeno, tem bezerro grande, todo preço e tamanho você encontra no curral do Seu Lalo, tá certo? Desde já mando um oi a todos vocês que acompanham o canal, de A a Z pra não esquecer ninguém, se sintam todos abraçados, muito obrigado pelo carinho, pela paciência de nos estar assistindo aí, tá certo? A gente não consegue agradar a todos não, mas a gente vai tentando pouco a pouco melhorar os trabalhos, tá certo? Pra vocês aí, muito obrigado pelo apoio e ó que bezerrada boa, pessoal, tem um mestiço, tem um nelorinho, eixo de luxo, hein? todo preço e tamanho, Seu Lalo tem aqui pra vender, tá certo? Bezerrada boa, boa de verdade, um gado manso, um gado aqui da região, um gado sem estresse, e boa de luxo também tem uns maiores aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó que torama boa de verdade aqui, ó, uma boiada boa de luxo aqui, benzo deus, o cidadão tá comprando aqui com Seu Lalo, vou conversar com ele aqui, ó que garrotada boa de luxo, eixo, pessoal, boa, boa de verdade. Vou dar um alô aí ao professor Salgadinho, nos encontramos lá na feira de animais do Girimum, batemos um papo lá, o professor Salgadinho dando uma aula, como sempre, sempre ajudando aos criadores aí a fortalecer o trabalho, a gastar menos e dar ração boa pro gado, dar proteína de mineral pro gado, tá nos vídeos aí dando uma explicação, sempre ajudando ao criador, forte abraço, professor Salgadinho, tudo de bom? Mandar um abraço aí ao pessoal que tem uns canais no YouTube, pessoal, se vocês puderem dar uma chegadinha lá, agradeço, o pessoal sempre me pede pra mandar um alô, né? O pessoal aí do Distrito Belo Horizonte, o amigo aí é fundo do quintal, tem um canal também no YouTube, os amigos puderem dar uma chegadinha lá e olhar, eu agradeço, tá bom? Deixa eu passar com o celular lá, que mostra essa bezerrada menor, e a gente passa pros maiores, tá certo? Aqui ele tem bezerro todo preço, a partir de R$ 2.800, R$ 2.200, R$ 2.500, todo preço ele tem gado aqui, todo tamanho e qualidade, ó. Bezerrinho bom de verdade aqui, ó, um pintadinho bom, misticinho maior aqui ele tem também pra vender, o celular que tá meio gripado, meio chumbado, essa frieza, né? Tá dando uma frieza na região da gente aqui, amanhecendo um gelo, se acorda de madrugada acaba pegando uma gripe, não é verdade? Aí tem coisa boa aqui em Frêmio Miguelinho, o celular lá tem. Lá em sábado, todo sábado é na Cidade das Vertentes, todo sábado ele tá lá em Vertentes também, na Feirinha de Animais de Vertentes, traz levando o gado pra o pessoal também, pessoal vendendo bode, carneiros. Aqui em Frêmio Miguelinho, no centro, ali na praça também tem o pessoal vendendo cabras, carneiros. Eu cheguei um pouco atrasado, não vou mentir que infelizmente fui me despedir de um amigo meu, infelizmente veio a falecer, que Deus bota ele num bom lugar, que Deus cuide dele aí da alma dele. Infelizmente aconteceu esse, como eu posso dizer, chegou o dia, né? Infelizmente fui me despedir dele e a vida segue, como se diz, né pessoal? A gente tá aqui só de passagem, como se diz, no sábado dia de amanhã, né? E é isso aí, tem que seguir em frente, tocar os trabalhos. Meu amigo Rodrigo, que Deus bota você num bom lugar, minha joia, tá certo? Tricolou aí, São Paulo indo de fé e honra, gente boa de qualidade, muitos anos de colégio, de festa, conversas, brincadeiras. Infelizmente chegou o seu dia. É assim mesmo, paciência, né pessoal? E o gado é bom, o gado é bom do seu Lala aqui, ó, que deserrada boa, boa de luxo. Este é de verdade, tem pra freio Miguelinho, seu Lala tem. Pra comprar seu Lala, pessoal, o telefone dele, você até quiser deixar salvo aí, que ele sempre bota gado no status também pra vender, né? Vocês anotem aí, 94, 27, 60, 49, beleza? 9, 4, 27, 60, 49, tá ok? Também se você quiser concorrer aí pra ganhar uma moto CG Honda, pessoal, com apenas 8 centavos, vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês, tá certo? Quem quiser alguma dúvida pra comprar suas cotas também, pode mandar um oi no meu zap, que eu mando o link pra você comprar aí suas cotas com apenas 8 centavos, você concorrer aí a uma moto CG, tem ainda as cotas premiadas, são 15 cotas premiadas no valor de 150 reais, tá certo? É agora em setembro, o sorteio já tem data marcada, tá bom pessoal? Dá uma olhadinha aí no link, ou então entra lá no Instagram, arroba surubinrifapremiações, pra vocês concorrer e participar e comprar sua cota com apenas 8 centavos, beleza pessoal? Vou deixar no final do vídeo aí meu contato também, e a descrição no final do vídeo, na descrição pra vocês acessarem, mandar um oi no zap, eu mando o link pra vocês direitinho, pra vocês comparem suas cotas, tá bom? Fri Miguelinho, comprar gado bom e o preço, Solala tá ali com a gripe valente, tá espirrando Solala, tá com a gripe? Ele tá com a gripe valente ali pessoal, tá com os olhos vermelhos, meio enfadados, eu disse a ele que tomasse uma com limão, um dentinho de alho, mas alho, limão é bom Solala, um melzinho de Uruçul, né? Cachaça não. Não, cachaça não, alho, mel, limão, um melzinho de Uruçul, né? É bom demais, e a bezerrada é muito boa, né Solala? Tem pequeno, tem maior, todo tamanho e preço, né Solala? É bonito. Bezerrada boa de luxo aqui, aqueles maiores é que é capa de revista, benzer a Deus. É boa de verdade. Não perda tempo não. Bezerrada boa de luxo aqui pessoal, Solala tem, esse bezerrinho bom pequeno aqui, bom de luxo aqui, bezerrada boa pequena, mas boa. Bezerra de 1800, de 2200, todo preço tamanho ele tem aqui pessoal, se é rim pro curral, que Solala tem bom pra vender aqui. Tem um giz também pra vender, vocês estão vendo aí um bezerrinho giz aqui pra vender, tem um nelore, tem um mistiço cruzado, todo tamanho e qualidade, que Solala tem, né Solala? Só olhou, e o roxinho ali é quanto? Não tem gado roxo aí não, é tudo branco. É? Mas tem um garrote roxo ali? Tem um garrote roxo ali? Tem um garrotinho roxo ali. tem gado roxo que não vai vender não. Olha, não vende surubim? Não, mas quem não vende o roxinho dele pra mim manter. Mas o garrote, homem. O garrote ali é pra vender, é de outro jeito. É o garrote roxo. Mas o garrote roxo. Tem não? Se não vende roxo, ele é pra mim manter. Mas tem um roxinho pra vender aqui no curral, olha aí. Tem um garrote. O garrote bom de verdade aqui pra vender aqui, Solala tem, pessoal. Só coisa boa. Cuida. Ó, pessoal, aí tem essa garrotada maior aqui. São sete. Sete garrotes. Capa de revista, pessoal. O Solala tá negociando mal o cidadão, eles ali. E a mansidão do garrote, né, vaqueiro? Mansa de verdade, né? Vizerro manso de luxo aqui, pessoal. Pense num garrote bom de verdade. O Solala tá negociando ali, eles com o cidadão ali, né? E o preço, eles estão em off ali. É uma garrotada graúda aqui, já com 3, 14 arrobas. Eles estão negociando ali. Tá em off, né, vaqueiro? Desse jeito. Eles estão vendo ali, sim, um compra, um tira 10 de lá, um bota 100 de lá, outro tira 100 de cá, tá aquela resenha dos dois ali, ó. Uma torama boa de verdade aqui, pessoal. Pense nos garrotes, capa de revista, abençoa de Deus. Eixa, eixa. Ele tá negociando ali com o cidadão ali, né, pessoal? Aí, eles estão negociando. Falei o preço, mas eles estão batendo martelo ali. Deixa eles conversarem pra não atrapalhar, né, pessoal? Olha, um bezerro manso aqui, ó. Tá? Garrotada mansa. Bem mansinho aqui, ó. O branquinho aqui, ó. Chega, chega, chega. Aí, roxinho. Esse olá tem um roxinho pra vender também, ó. Garrote roxo de qualidade, beza Deus, pessoal. Olha só. Bonito, viu? Tem um lavado também, né, minha joia? Parece que ele tá separando cinco ali desses aqui, viu? Eles estão negociando cinco desses aqui. Veja uma garrotada, pessoal, aqui de 2,5 pra frente, viu? Um boiado aqui já grau de 2,5 pra frente aqui. Boa, boa de verdade, viu? Deixa. Eles estão negociando um móio ali, né? Deixa eles conversarem. Seu Lala sempre tem coisa boa pra vender aqui em Freio Miguelinho. Acredito que o cidadão vai comprar eles. Que é uma garrotada diferenciada muito boa. Um gado manso, como vocês podem ver, ó. Esse é uma bezerrada mansa, boa de luxo. Mandar um alô aí ao pessoal que acompanha a gente em Itabaiana, pessoal de Agrestina, pessoal do Piauí acompanha a gente também. Lá o pessoal do Rio de Janeiro. Vou ver se dá pra fazer o vídeo, pessoal, da feira, que tem um som ligado ali na frente. Aí, dependendo dos sons, não dá pra filmar não, tá certo? Porque dá direito ao Toraz e a gente tem como eu postar o vídeo, beleza? Mandar um alô também ao pessoal aí de Alagoas que acompanha a gente. Pessoal do Lagoa do Carro, gravatado de Bezerros, pessoal do Taquaretinha do Norte. Ô, gadão, olha o rostinho aí que eu falei. Boa, boa de verdade. Eixa, né, Solala? Torama boa de luxo. O rostinho que eu falei foi isso aí, ó, mãe. Esse aqui, o roxão aí. Esse garrote é pra vender. O roxo. Esse garrote aí. O garrote roxo, já foi. Esse garrote aí. Esse garrote roxo, já foi. Garrote bom de verdade aí, benza a Deus aí. O cidadão tá separando os ali, é? É, não tá. É meio... Mas dá jeito e dá certo, né? Desenrola aqui e vai dar certo aqui. Uma garrotada boa de luxo aqui. Eixa, eixa de verdade. É a moçadão, é a moçadão. Vem mansinha. Ó, Marcel, é a moçadão. Ó, Marcel. Ó, Marcel. Olha aí a moçadão, é. Chega! Vem pro voo. Quem quiser comprar ele, liga pro 9427, né? 649. 9427, 649. Vai, manda um oi, pessoal, no zap dele aí. Solala gosta de negociar particularmente, né, sabe? Ele chuta o preço aqui, mas a pessoa conversa com ele, dá um oi no zap dele aí, conversa com ele particularmente. Ele ajeita um chorinho. Eu sei que tem gado aqui tem dois e... De 500 pra frente. Feito o que ele já falou. Dois e 500 pra frente tem gado aqui no curral, beleza? Só ouro. É um gadão, né, pessoal? Tem um pintado muito bom também, ó. Bezerro bom de verdade aqui, ó. Cerrada boa. Boa de verdade aqui. Eixa de luxo. Manda um alô ao meu amigo Ramicéis. Forte abraço, Ramicéis. Tudo de bom, minha joia. Que gadão bom de verdade, não é não? Ô, gado, eixa de luxo. Pensa deus. É, vim aqui pra Frei Miguelinho que o seu Lala tem coisa boa. A garrotada é boa. Tô demorando filmando eles porque são bonitos, pessoal. Um gado bem tratado, um gado... Uma garrotada boa de luxo aqui, ó. Boa, boa de verdade. Eixa, eixa. A torama, eixa de verdade aqui. Qualquer coisa, pessoal. O seu Lala tá vendendo aqui, mas se não vender, ligue pra ele. Se não vender tudo, sempre fica dois ou três, né? Liga pra ele aí, 94, 27, 60, 49, beleza? Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Deus abençoe a todos o pessoal aí de Caruaru, também acompanha a gente. Meu amigo Jamil, o pessoal do Taquaretinha do Norte, o pessoal do Surubim, se Deus quiser, sexta-feira marcar presença aí, tá certo, pessoal? A torama é boa. Boa de luxo. Vem pra cá. Comprar bom e no preço. Deixa o vaqueiro mexer o gado aqui, pessoal, pra vocês aqui. Vamos rodar o gado. Vem se não é boiada boa de luxo extra, viu? Vamos girando aqui, né, vaqueiro? Devagarzinho, pra não espantar o gado e ninguém se machucar. Esse é uma boiada boa, pessoal. A traseira do gado, ó. É um gadão, o eixo diferenciado. Liga pra seu lala aí, que seu lala tem coisa boa. Tem preço também, tem prazo. Ele só não tem paciência, mas o resto ele desenrola aqui, viu? Se você tiver gado pra vender, também ele compra. A traseira do gado, pessoal. É um gado bem feito. É um gadão, benza Deus, viu? Um gado bem tratado. Um gado de saída. Tanto pra você botar no confinamento como pra solta, né? Aproveitar o pasto aí. Bota um sal pra ele lamber um negócio. Torama eixa de verdade aqui, benza Deus. Chega, chega. Aí, vaqueiro, aí tá no grau. Só o preto que mudou a cor daqui, mas... Pronto, aí, ó. Benza Deus. Capa de revista aqui o gado, pessoal. Vem pra Frei Miguelinho, Frei Miguelinho é o pau. Ô, Bajó, bora. É um gado bom de verdade, hein? É um gado bom de verdade, hein? Ó, pessoal, lembrando também que tem uma feira aqui na Praça da Cidade, né? No centro da cidade, na verdade, de Frei Miguelinho. Acontece a feira livre, frutas, verduras. Tem o pessoal vendendo um pastel, caldo de cana. Só coisa boa aqui em Frei Miguelinho. Tudo e mais um pouco você encontra aqui na feira, tá certo? Feira começa às 5 horas da manhã, vai até às 11 horas. Seu Lala tá no curral também ali até às 11 horas também. Tem o pessoal vendendo banana boa de qualidade aqui também. Deixa eu ver se os meninos tão com cabra e boda ali pra vender ainda pra mostrar pra vocês. Cuide, arrocha o dedo no like aí, pessoal. Ó, pessoal, aqui na Praça do Frei Miguelinho tem o pessoal vendendo cabra, vendendo burreguinho também. Muita coisa boa aqui também. Nosso amigo Pital já tirou um leitinho da cabra aqui, já tomou um leitinho já. A prova tá aqui, ó. A prova tá aqui, ó. 10 de sábado, é só leite. E é forte, né, Pital? Fala a boca, mano. Fala, não. Esse é seu. Só deu uma dozinha de barriga E aí? Isso é do seu Pachão, é? É do Pachão. Um abraço a todos aí, viu? Que Deus abençoe a todos. Amém. E eu tô na ativa, tô na luta. Todas suas criações hoje? Eu tenho manteiga ali, só uma catinha de merda. Bora mostrar também. E aqui tem... Oi? E o trator. Vamos fazer a propaganda também. Deixa eu terminar do seu Pachão aqui que a gente vai lá agora. Não é não, seu Pachão? Não, pode tirar o... Ele tá com uma camisa palmeirense aqui, ó. Vou buscar remédia, vai. Olha, vou buscar, seu Pachão. Seu Pachão tem cabrita e cabrita pra vender boa de verdade aqui, né, seu Pachão? Cabra parida. Olha, cabrinha parida boa de verdade aqui também. O que tá amarrado tá vendido. Quanto é essa cabrinha parida? Cabrinha parida... Cabrinha parida... Cabrinha parida... Quanto? Eu peço 500, né? Pedindo 500 pra trabalhar, né? Tem o choro. Muito bem. Tem o choro, tem a conversa. Cabrinha parida 500 reais, uma cabra graúda boa, pessoal. E tem os outros também que tem o choro também, né, seu Pachão? A partir de quanto ali? Já tem cabrita, muito bem. De 180 pra frente, já tem cabra no bolso já. Ô, minha joia, primeira! Tamo simbora. O pessoal falou, além de falar, né, pessoal? A partir de 180, ele tem criação aqui também. Pital bota terra, quando não compra, seu Pachão. Quando eu não compro, eu boto terra. Tem um bodinho pra vender aqui também, amarradinho aqui também, ó. É teu, minha joia? É esse ou não? É não, minha joia. É do Pital. É do Pital, essa é? É, aqui tá segurando ele só pra cá. Muito bem. Ah, que tu manda um leitinho dela. Quanto é esse, Pital? Isso é pra vender por 250, viu? Barato demais, 250. Então eu não posso entregar. Eu tenho que estar sem o transporte. Tem um trator pra vender também, é? Apoi, venha fazer a propaganda do trator aqui, ó, pessoal. Nosso amigo Pital tá com um trator pra vender aqui, pessoal. Tratorzão aí, ó. Bom de verdade, bom de motor, já vou aí, meu Pachão. Pronto, faça a propaganda dele pro pessoal comprar. Só que for nele a bateria, pronto. É o que tem que botar nele. Mas o resto... Tá bom. Tá pronto pra trabalhar e ganhar dinheiro. Muito bem. Certo. Viu? Fala aí o preço dele, o contato. A pedida é 23 mil pontos. Certo. Qual é o ano dele? O ano dele é 74. 74. Muito bem. E o número do celular é aquele, né? Já tá aí, já ou não? Não, fala de novo. Vai ouvir, vai aí, fala aí, pessoal. O número é 93, 51, 10, 18. Fala comigo mesmo. 93. 10, 18. Aí faltou o início. DDD 819. Ah, eu não entendo não. Esse negócio não entendo. Vai, diga o número que eu digo aqui. Fala lá. Diga o número. Diz o número. Sim, do celular. Pra só ligar pra você, homem. 93, 51, 10, 18. Pronto, muito bem. Telefone zap, né? Telefone zap, é. Pronto, aí tá certo. Valeu, Pital. Qualquer coisa é mandar as rodas. Pronto, e as outras criações pra vender também, ali. Pronto pra ganhar dinheiro. Muito bem, vamos embora, Cuiar. Bom dia. Bora comprar, moça, também. Deixa eu terminar de filmar aqui o que eu comprei agora, tá certo? Pode ser? Ó, pessoal. Tá com uma cabinha, uma ovelha boa pra vender aqui também, ó. Carneiro bom de verdade também pra vender. Deixa de verdade, aí. Só o luxo aqui. E aí, Pital, olha como é aqui, minha cara. 330. 330. Certo. Carneirão. 750. Ô, carneiro bom de verdade. E ali a partir de 370. Muito bem. E o aparelhinho aqui é a partir de 370. E tem mais 25 lá na fazenda. Muito bem. Preço e qualidade tem, né, Pital? Todo jeito. E o contato é o mesmo, né? O contato é o mesmo. É o mesmo. DDD 819-93. Procura Pital Locutor Fazenda Sabe Mago. Muito bem. 93. 93 o quê? 93, 51, 10, 18. Muito bem. Valeu, Pital. Na hora. A graça a todos que Deus abençoe. Nós todos, minha velha. Bora comer a carne, viu? Bora, eu tô com fome mesmo. É o seu vento. Mas eu vou cuidar na luta, Donato. Deixa eu comprar a cartela moça aqui pra ajudar ela. É pra de que, minha amiga, a cartela? É, 3 reais. Só tem uma. Só tem uma. Põe a minha premiada, viu? É a sua premiada. Muito bem. Pessoal, agradeço a todos vocês pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado. Deixa eu ir cuidar na luta e ajudar a moça aqui. E você premiar, se Deus quiser. Valeu, Pital. Deus abençoe, minha velha. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.